a primeira caixa tem toma e aqui tem uma faquinha maneira em bagulho só cai do ladinho cara quer ver ó vou roletar na crise eu vou ganhar mané não na moral rapaz essa roleta aqui tá quebrada cara olha aqui cara quantas caralho cara vinte e sete caixas aqui do lado porra que merda é essa caralho feio olha lá não vai a merda vai a merda vai a merda olha para seguir na twitch caralho é impossível não a pior arma do jogo eu ganho cara caixa flor de sakura e essa aqui é da m4 sakura né arma ruim arma ruim eu ganho aqui ó já tá já tô sentindo ela vindo essa roleta 3 aqui e só vá para agora ó dois aí aí porra o pai o pai tem macete das armas ruim velho pelo amor de deus mano ele nem me chamou mano ó explicar isso aqui é a roleta do joguinho para ganhar arma aí ó aqui é para rodar então tipo tem esse nívelzinho você pode escolher um disso aqui ó só segurar um botão no mouse aí você vai rodar 50 que tem aqui para ver se você ganha só isso e só foi 50 que você é bom e aí é amor você é a mãe você é menos sortuda que eu não sei o que tá aí é pica esperava mais caixa criatura essa aqui já tá ganha toma é não vai dar não o fala dele filho dezão no pixel rapaziada tô merecendo dez anos tem mais uma cá filho tá aí ó a 47 águia quer ver ó então toma outra aí essa caixa rosa choque eu já ganhei várias essa aqui ó só mais um aqui um tapa agora ó toma toma essa aqui vem a barretona né acho que você é bom nisso mesmo tô com inveja bom caralho vergonha uma crisper veio duas a cá tá brincando essa caixa aqui é da x-men a caixa neturno aí ó e tem e é mano vai o ano essa caixa páscoa mesmo foda-se a mané a moral mané a essa aqui também porra não tem nenhuma arma decente mesmo vou ganhar a m14 aqui só de só para rir só só a m14 aqui para nós ó ó ah mas eu tô falando eu tô falando filho o pai tem o dom mesmo pai tem o dom mesmo não dá não dá a polícia só ganhou a desert cara credo velho eu consegui na tuit advogado e dark mano tamo junto aí ah pelo amor de deus só a desert podre aqui ó pica dela tá mano eu vou ganhar uma mouse aqui só só pra só pra falar que eu ganhei agora mas a cenoura eu quero ganhar a cenoura mané a cenoura eu vou ganhar se o amor é cego como ela me viu pegando a irmã dela né se fosse gêmea cê teria desculpa velho né cara você trabalha fora do canal cara eu sou gogoboy em final de semana e vendo órgãos na deep web caixa dragão azul vou ganhar uma ksg aqui ó é ksg o nome daquela 12 né na moral velho sem paciência as caixas velha aqui cara se vim vem se não vem não veio rifle cyber isso aqui é podre aqui vai pro caralho do do bagulho aqui ó do ticketzinho caixa carbono vai pro caralho colete 60 tics na dragão do vento teme 4 se borgui linda e a cópia amanhã você tá brincando cara você não entendeu ainda cara a meta cara a meta de vida é a cenoura cara o bagulho aqui é cenoura cara o chat tá aqui pela cenoura arma velha é daí tá descartando para como só ganhar ticket para rodar na cenoura isso aqui é saber da cenoura filho o bagulho é cenoura essas caixas tudo velho aqui vai ser assim olha para seguir na twitch onoki e essas caixas velho aqui tipo essa aqui ó m4 soberona toma aqui ó na cara na cara deles ó toma cima é caixa super mix não só que eu vou relatar na moral só que tem tem coisa boa caralho filho namorou viado ó as caixas essa aqui é a última caixa de 5 tô com 200 e caralho peguei uma boa viado porra eu nem vi que era de zumbi filho tá aí mais uma mn grande filho esqueça pega 12 do uma apesar que ele joga modo zumbi né viado aí é de ontem nenhuma o cara já tem a porra da 12 velho aí é foda é foda cara já tem tudo já cara ele vai certeza que vai destruir isso aqui pegar mais joia é foda vamos na caixa do zé aqui né do tio zé e cinco caixa três um toque e uma aqui e a última lá no fim e segura homem o tamanho ou bom que se alguma hora eu falar um bagulho desse ganhar dá um clipe da hora né os cara vai falar porra maré roleta na minha conta te pago sem zão velho falam não roleta roleta velho aí não ganhou nada eu quero porra mas tu não ganhou ó porra faltou caixa aí 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 eu sou caralho cara tá cristo perver né tá em falta de cristo mesmo né jogo tá em falta uma máquina de ganhar crisper ver tá aí uma pink e uma tiger porque não né mano tá caralho caixa tática toma primeira live que ele não tá xingando geral cara eu tô roletando mané eu vou xingar pra que velho eu tô nem jogando ainda cara ó se migorou aqui agora mano tá confiante que eu ia ganhar aquela ali entendeu eu sei que eu ia que a caixa velha vou ganhar nessa aqui ó olha eu tô três aqui ó então mané aqui ó ensinei cês vai ganhar cupom de uma forma diferente mas ensinei que a barba é gay bota três no automático o resto no full já é meu vamos ver caralho viado você tem o dom mesmo hein ganhou a granadinha china filho made in china aqui granada xiaomi ainda ele falou três no automático resto no full falta os full ainda né bota salve rhann zen a caixa-nion caixa velha já sabe né coloca 85 bala na crise e então a caixa tormentar Season 3 WM Lodíaco Essa aqui eu sei que é arma velha Então, né Arma velha Agora Ela tá... Tá tímida, tá tímida Essa aqui, né Ah, tô com dóu caralho Vai a merda pra um porra caçar, hein Pô, mano A sorte acabou, eu acho, cara Vou voltar lá pra agulhas mesmo Caralho, as caixas tormentas nunca acabam, né E agora, mano Você vai fechar seus olhos Você vai concentrar Imaginar a arma que você quer Eu quero M4 Eu quero M4 Eu quero M4 Quase Mas foi aí, né Né Você é um novo Nunes Aí da roleta Ah, só roletei 350 caixas, né Mano, pra tirar 7 armas Tá tranquilo Essa outono aqui Eu sei que é arma velha Então vamos nela 150, 10 Por duas vezes E depois põe 5 no automático Beleza 100 50 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pô, é 10% né O que eu quis dizer 100% 50% 25 Pô, 10 é que nem isso, então Por duas vezes Ah tá, 100% É, Jones Aí 50 10% E 5 no automático Automático Você não fala onde eu rodo, né Então vai Então 2 3 4 5 O cara tem o dom, rapaziada O cara tem o dom, filho Aí ó Usa a dica do amigo, filho O cara tem o dom, filho Que que é isso, vai, né Cês tão brincando comigo Tá maluco, filho O cara é o rei do MN aí, ó Pô, o melhor do mundo tá no shot, porra É que não Não, na caixa primordial 3, filho Eu vou nessa mesma, filho 150, 10 Acabou É, chegou a hora, filho A hora da acenorada Momento que todos estavam aguardando E aí Eu vou nessa mesma, gente É, chegou a hora, filho E aí É, chegou a hora, filho A hora, filho A hora, filho A hora, filho Fui, filho A hora, filho A hora, filho